João capítulo 3, verso 1, Jesus destrui Nicodemus a ser do novo nascimento. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Deus, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemus era crente, amados, ele era religioso, dizia que guardava os mandamentos de Moisés, juntamente com aquele povo lá do ar, aquele sumo sacerdote, aquele povo, e dava um dissabro, mas verdadeiramente estava todo desviado, um aprisco do Senhor, estava tudo desviado. E Nicodemus ele era observador, ele via os sinais que Jesus fazia, que ninguém fazia igual a ele. Então, Jesus ele veio trazer para nós a paz, a salvação de graça. E Jesus ele ensinou como nós devemos chegar aos céus. Porque a Bíblia diz que no Velho Testamento o povoado morria milhares porque era rebelde e Deus cobrava duramente. Mas agora, os pecados de hoje vão ser cobrados no juízo final, estão pela graça. Então, quando a pessoa passa por lá de Jesus e nasce da água do Espírito, eles são transformados na mente e no corpo e no Espírito. Porque, ele diz para Nicodemus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemus ele teve de ouvir essa mensagem. Ele diz, então tem que nascer, quer dizer, batidar nas águas, como João Batista batizou. E depois, tem que se batizar com o Espírito Santo. Quando a pessoa passa a se batizar nas águas, ele tem que ter uma instrução para aprender a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha renovar a nossa fé, ser batizado com o Espírito Santo. É você ter entendimento, ser instruído por Jesus Cristo e o Espírito Santo venha te batizar por fogo. E você seja nova criatura diante de Deus. Então, Jesus falando para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto? É necessário, Luiz, nascer, é nascer de novo. Jesus sempre falando sobre nascer de novo, é necessário, Nicodemus. Às vezes você não foi transformado porque você não deixou o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Você não vai dizer nas águas. Tem que ser os dois. A água e o Espírito. O Espírito é a palavra. Você tem que se lavar pela palavra. Porque quando a pessoa se lavar pela palavra, ele tem que ter a diferença. Quem serve a Deus, quem serve o mundo. E quando você for religioso, ainda tem esse mundo na tua vida, você nunca virá glóloga de Deus. Porque você tem que nascer da água, do Espírito, os dois juntos, não é só na água. Muitas pessoas batizam nas águas, mas não tem que ter essa formação. Tem que ter os dois juntos. Então, Jesus deu essa instrução a Nicodemus, como dever nascer de novo. Então, tem passado pelas águas, na sua igreja, passou de batismo nas águas correntes. Não batismo no tanque, não. Batismo nas águas correntes. O pecado vai para longe. Eu imito Jesus. Não vou imitar homem, não. De jeito nenhum. Eu vou imitar Jesus. Seis meus imitadores, como eu sou de meu pai. Eu vou imitar Jesus. A Bíblia diz que a corrente, nas águas correntes, é a água corrente. Onde o pecado vai para longe. Por isso, as pessoas, por isso, nunca foram transformadas por batizadas em tanque. Pecado ali, como o lado de muita gente ali, a água não corre. Eu não concordo com isso. De maneira nenhuma. Eu concordo na água corrente. Mas cada um tem esse seu jeito de trabalhar. Eu, simplesmente, vou para o lado de Jesus. Então, Nicodemus teve algumas instruções que ele nem imaginava o que Jesus ia falar para ele. Ele pensava que Jesus ia colocar lá em cima, porque ele era um príncipe, né? Mas Jesus, verdadeiramente, ele olha o coração. Ele vem para salvar. Ele não está sendo comprado por dinheiro, por riqueza desse mundo, não. Em primeiro lugar, Jesus nunca foi rico. Rico de graça, ele foi. Paz e amor, tudo estava com ele. Ele pedia ao Pai, Deus abriu as portas. Mas na riqueza, na terra, os quatro evangelhos quadregulares, nunca vi que Jesus era rico. Até as irmãs faziam a roupa para ele, para ele se vestir. Ele devia também estar devendo imposto, justamente com Pedro. Pedro foi pescar um peixe. Um peixe ali que tinha uma moeda. E pagou o imposto dele e pagou também de Jesus. Então, até isso, Jesus mostrou para nós que ele passou a luta juntamente com o seu povo, sofrendo junto. Ele podia fazer uma barra de ouro. Ele podia transformar a espéria em pão. Podia dar casa para todo mundo. Casa. Mas o seu trabalho não foi para dar riqueza para ninguém. O seu trabalho veio para salvar o homem do pecado. E muitas pessoas não entendem. Ah, quer dizer que você está com Jesus e eu vim na pobreza. Se Jesus passou por isso, por que você não passa também? E outra coisa, levanta um pouco alto que você está no Brasil. Um lugar onde nós temos uma liberdade grande para evangelizar. Porque lá para fora, os clientes verdadeiros que sofrem por causa da palavra, eles se escondem debaixo dos ali da rocha. Não pode pregar, não pode ir à Bíblia. Se falar o nome de Jesus, estão torturados. E aqui no Brasil está muita regalia. O povo está brincando com Deus. Faz a vontade de sua carnalidade. A vontade da carne. Não quer obedecer mais. O Espírito Santo não está mais nessas pessoas. Porque o mundo, o brilho do pecado está nessas pessoas. Então o brilho do pecado estava em Nicodemus. Ele nunca foi liberto. Era religioso, crente. Mas não era transformado. Ele precisava nascer de novo. Da água do Espírito. Muitas pessoas batiam nas águas, mas no Espírito Santo não tem nada. Porque nunca largou os costumes do pecado do mundo. Então a Bíblia diz que a transformação vem através da palavra. Se você guardar a palavra, você está transformado pelo Espírito Santo. Então você nasceu pelo Espírito. Quando a pessoa tem um mundo e não foi transformado, então você se batizou só nas águas. No Espírito não tem nada. Ah, mas eu expulso o demônio. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Jesus é o salvador, o libertador das almas e tal. Mas você não largou o costume do pecado. Porque quando o crente desconverte a Jesus, a primeira coisa que você tem é deixar é o mundo. E se tem que renovar pelo Espírito. Na palavra. E nessa manhã eu quero deixar para você que ele tem de nascer de novo. Nascer na água do Espírito para ser um grande homem de Deus e uma mulher de Deus. Todos aqueles que servem Jesus padecerão prova. Todos aqueles que servem Jesus vão passar pela prova. São criticados por outras pessoas. Muitas pessoas, igual o Nicodemos aí, tem muitos que dizem que servem Jesus. Mas verdadeiramente nunca foram transformados. Porque quando o crente é transformado, eles vão obedecer o que está escrito na palavra. Se estão escritas, então não tem de obedecer. A Bíblia diz, sem santidade ninguém tem a glória de Deus. Então o Nicodemos teve de mudar, fazer uma mudança. Você pode ver no finalzinho, quando Jesus morreu, ele compareceu ali juntamente com José de... Ele compareceu ali com o governador. Você pode ver que no Novo Testamento, aqui no finalzinho que Jesus tinha morrido, ele compareceu ali com aquele ensinador José de Matea. Então, ele já era crente, Nicodemos já estava transformado. Mas aqui ele estava ouvindo a palavra de Deus e as instruções de Jesus para com ele. Aí foi o que ele entendeu, eu creio. Ele foi um grande homem de Deus também já. Deixou o pecado, deixou o mundo para servir a Jesus. Então você também não é diferente. Você pode ser um grande homem de Deus, uma mulher transformada, que alguém veja que você é crente, que você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está no meio da vaidade. O Espírito de Deus não está no meio das coisas do mundo. Porque do mundo, a Bíblia diz que o mundo, eles são todos iguais. Todos que servem o mundo são iguais. Os membros crentes mundanos também são iguais aos ímpios. Ah, mas eu sou crente. E que adianta, você diz que é crente, mas você faz a vontade do mundo. Então você tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo não faz escândalo e nem participa com o mundo. Ele é santo. Então Nicodemos termina a ser de novo, da água e do Espírito. Senão não vai vir a glória de Deus. Essa é uma palavra que eu deixo. Eu também estava pensando uma coisa. Os crentes verdadeiros são sofredores e são perseguidos por outros crentes. E não vão ficar nas igrejas verdadeiras. Porque as igrejas verdadeiras, as dominações aí, os ministérios que pregam a verdade, são criticados e perseguidos. Estão poucos que estão lá dentro. As igrejas que aceitam o mundanismo, que não tem o Espírito Santo, que diz que tem a palavra de Deus, mas está no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no Reino dos Céus. Mas no finalzinho, mas expulsemos o demônio em teu nome, Jesus, nós era crente, evangelizamos, pregamos o Evangelho, expulsamos o demônio, nós expulsamos o demônio em teu nome, fazemos maravilhos e milagres. Jesus abertamente, o Rei responde, em verso 23, Mateus 7, versículo 23, diz assim, abertamente o Rei responde, para que as pessoas aí vão ficar. que nunca nasceram de novo, sempre viveram na carne, quem é da carne é carne, quem é do Espírito é Espírito, quem é do Espírito guarda a palavra, quem é da carne não concorda com a verdade. Então ele vai dizer assim abertamente, nunca vos conheci, por causa da vossa iniquidade, iniquidade são as mínimas coisas desse mundo. E eu deixo para vocês, que quer nascer de novo, se rejeita a si mesmo, veja, tira que você está predicando a tua alma, a tua vida, tira de você aquilo que dá grava a Deus. E receba o Espírito Santo na tua vida, que falta. Ah, bate nas águas? Bate nas águas? Então receba o Espírito Santo agora, obedeça a voz do Senhor. E podemos se converter pelas mensagens do Senhor Jesus. E também nessa manhã, eu profetizo que você seja um novo crente, transformado, não fazendo escândalo lá fora, crente dentro da igreja e lá fora. Aí você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. É diferente de outros. Estão se preparando para o rebatamento. E logo mais, eu trago uma nova mensagem para vocês sobre o rebatamento da igreja. Deus abençoa que você procure Jesus. Se você não aceitar Jesus, deixar o pecado, nunca vai, de maneira nenhuma, nunca vai ver a glória de Deus. mas aqueles que aceitar Jesus e abandonar o pecado, nascer da água e do Espírito, esse verão a glória de Deus. A paz do Senhor e um bom dia. A paz do Senhor